Oração do dia 15 de maio. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Reunimos-nos nesta manhã abençoada para elevarmos nossas vozes em uma oração de louvor e gratidão ao nosso Pai Celestial. Que esta oração seja o alicerce de nossas jornadas diárias, fortalecendo nossa fé e enchendo nossos corações com a presença que só Deus pode conceder. Nós agradecemos, Senhor, por este novo dia que Tu nos concedes. Que Tua misericórdia e Teu amor estejam conosco a cada passo, guiando-nos em direção às Tuas promessas de alegria e vitória. Afasta de nós, querido Pai, quaisquer pensamentos sombrios, qualquer influência maligna que possa tentar nos desviar do Teu caminho. Que o Espírito Santo nos envolva com a Sua presença reconfortante, protegendo-nos de todo o mal e todo o mal agouro. Nesta manhã, Pai, nós Te imploramos que abençoe os nossos corações e nossas mentes, para que possamos receber Tuas bênçãos com gratidão e humildade. Afasta de nós a inveja, a amargura e a traição, para que possamos viver em unidade e amor, refletindo Tua imagem em tudo o que fizermos. Que Tua paz, Pai, que ultrapassa todo entendimento, preencha nossos lares e nossas famílias, protegendo-nos de todo o mal e mal olhado. Senhor, guia-nos neste novo dia com a Tua mão poderosa. Que a Tua sabedoria nos ilumine, para que possamos tomar as decisões certas e alcançar as vitórias que Tu preparastes para nós. Afasta de nós, querido Pai, toda tentação do maligno, toda influência negativa que possa nos desviar do Teu propósito. Que o Teu Espírito Santo nos envolva com Sua força e Teu amor, para que possamos enfrentar os desafios deste dia com coragem e determinação. Nós Te pedimos, Pai, que abençoe os nossos planos e projetos, para que possamos cumprir Tua vontade em nossas vidas. Que Tua mão protetora nos guie em direção às bênçãos que Tu reservastes para nós, livrando-nos de todo o mal e mal agouro. Que Tua graça e Teu favor nos acompanhe a cada passo, fortalecendo nossa fé e enchendo nossos corações com a alegria que só Tu podes dar. Que este momento, amados irmãos, tenha sido uma fonte de renovação e fortalecimento para nossas almas. Que o otimismo e o amor de Deus sejam a bússola que nos guie durante este dia e todos os dias vindouros. E se você foi tocado pela presença de Deus nesta oração, se sentiu o calor do seu amor envolvendo o seu coração, te convido a se inscrever em nosso canal. Aqui você encontrará mais orações como esta, para nutrir a sua alma e fortalecer a sua fé. Venha fazer parte do nosso grupo de inscritos que dão e recebem amor e esperança. Basta se inscrever para receber nossas orações todos os dias. Que Deus abençoe a todos.